Você sabe que o limite do amor é justamente amar sem limite, né? Tem gente que viveu um amor, se frustrou e desconta tudo num novo amor. E aí não tem amor nenhum. Sabe por quê? A gente sempre cresceu com a falsa ilusão de que a gente só pode amar uma vez na vida. Ah, Carlinhos, mas você já amou duas pessoas? Não. Mas eu conheço gente que já. Três, quatro, cinco. Eu conheço gente que aprendeu um pouquinho com cada um. Cada pessoa que passou pela vida, ela não ficava carregando as coisas ruins que deram errado. Ela carregava o que deu certo. Por que isso ser inteligente? Carregar um pouquinho daquilo que foi bom. A ideia do feliz para sempre é bonita demais. Mas que tal a ideia de ser feliz enquanto der? Se planejar, pensar no futuro e viver o presente. E viver as vinte e quatro horas do seu dia. E descobrir cada vez mais alguma coisa na pessoa que tá com você. E trazer pra sua vida. E ir colecionando. Não tem uma caixinha que a gente coleciona papel de carta, sei lá. Eu coleciono um carrinho. Colecione coisas boas dos amores que passou por você. Talvez você não foi feita pra amar uma pessoa só. Talvez você tenha sido feita pra viver. Bater as asinhas. Se for isso, então pare de procurar aperfeiçoar. Se você tem amor de sóbrio pra dar, distribua. Tem gente que distribui maldade, inveja, ganância. Mas seja fiel a você. E a quem tá do seu lado. Quando eu falo fiel, deixe claro. Eu sou um pote cheio de amor. Mas não pra uma pessoa só. Apaixone-se todo dia. Ame todo dia. E vá dando tempo ao tempo. Não tenha pressa. Afinal, ela ainda iria da perfeição. Faça como nossa amiga. Next.